Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Briga de gangues dentro do complexo Pomeri, em Cuiabá, termina com um adolescente morto e outro gravemente ferido. Os internos atearam fogo em colchões, móveis e nos próprios colegas de instituição. O adolescente de 15 anos chegou a ser socorrido com vida e levado para o pronto-socorro de Cuiabá, mas ele não resistiu às queimaduras que estavam em 90% do corpo. No momento do incidente, outros quatro jovens estavam com Donizete Tolentino. Eles tinham chegado no complexo Pomeri há apenas 10 dias, vindos do abrigo Ser Menino, acusados de homicídio triplamente qualificado contra outro jovem também interno do abrigo. Os quatro adolescentes não eram aceitos por outros internos que já estavam na unidade. Por este motivo, eram mantidos em isolamento. Informações apontam que houve reivindicação de transferência, não aceita pela direção. Irritados, dois adolescentes de ala próxima aonde ficava Donizete, teriam usado fio desencapado em atrito com as celas para promover o fogo, que rapidamente atingiu os colchões. Dos quatro, dois conseguiram escapar antes do incêndio tomar grandes proporções, mas além de Donizete, outro adolescente também foi levado para o pronto-socorro com 85% do corpo queimado e ainda permanece na UTI e o estado é grave. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou que já abriu inquérito administrativo para apurar se houve falhas da direção e uma perícia foi realizada no local.